Música Histórias não contadas Episódio O sol do meio do dia banhava a cidade de Gondolin Suas ruas pavimentadas de pedra Com calçadas de mármore Belas casas e pátios Com jardins de flores De cores vívidas Eram realçadas pela luz Em meio a brancura das paredes e muros Suas altas torres De grande elegância e beleza Construídas em mármore branco E ricos detalhes Brilhavam reluzentes As fontes também brilhavam Em tons prateados Conforme suas quedas Movimentavam a água Na pressa do rei Excelion estava sentado Na beirada do lago A água balançava ondulante Por conta das altas fontes Que caíam Criando pequenas espumas O elfo tocava uma melodia Simples em sua flauta Com o som da música Se misturando O das águas e dos pássaros Que se aninhavam Nas árvores do bosque Ao redor do lago Atrás de si Se erguia a alva e grandiosa A torre do rei Duas esculturas em forma de árvores Ladeavam o grande portão da torre Uma era feita de ouro Seu nome era Glingal E a outra era feita de prata Seu nome era Belthil As temelhanças das duas árvores de Valinor Turgon as fez com sua arte élfica Jamais dela se esquecendo Mesmo em meio a terrível passagem Pelo gelo pungente de Eucarax Diante de Ecthelion Mais abaixo Uma confusão de telhados Escadarias e ruas Movimentadas por elfos Em seu ir e vir Podia ser vista em amplitude Os guardas andando No alto dos muros mais abaixo Eram apenas como pontos Que às vezes cintilavam Quando o sol se refletia Em suas armaduras Mais adiante se via Em todo seu esplendor O vale de Tomlada Com suas plantações em flor Seus caminhos Seus caminhos ladeados Por sebes bem cuidadas E aqui e ali Um aglomerado de celeiros E pequenos lagos Riachos menores Cortavam as terras verdejantes Ao fundo de toda aquela paisagem exuberante Os pinheiros se levantavam Nas encostas das montanhas Até somente restarem as rochas Com as pequenas quedas de água E por fim Os picos nevados Ecthelion parou de tocar Uma criança subia correndo E minha mãe E minha mãe Estava a dançar Respondeu o menino Igualmente divertido E Arendil tinha agora Seis anos na contagem do sol Tague mais para mim Ecthelion Quero continuar dançando Suplicou o menino Para Ecthelion Com sua voz doce E seus olhos muito azuis Seria desonroso De minha parte Não cumprimentar A princesa Tua mãe E o príncipe Seu filho primeiro Ecthelion se colocou em pé E fez uma mesura Estou muito honrado Em ver-vos majestade Fez mais uma mesura Para Earendil E a voz também Meu príncipe E Arendil curvou a cabeça Como mandavam as tradições Mas depois Correu para os braços De Ecthelion Que se abaixou E o levantou no colo Abraçando-o com força Ele ouviu a flauta No começo da escadaria E não pude mais alcançá-lo Disse Idril sorrindo Ele sentiu tua falta Durante a semana Só voltamos hoje Pela manhã De nosso turno Nas montanhas Mas já estava A me preparar Para visitar-vos Mais à tardinha Queria tocar um pouco E andar pela cidade Descer até o mercado Posso ir contigo Ecthelion? Suplicou rapidamente Earendil Por favor Mãe Deixa-me ir com Ecthelion Seus olhos azuis Se voltaram suplicantes Para a mãe Earendil É o dia de descanso É o dia de descanso de Ecthelion Deixe-o passear Acontento Mais tarde Ele virá nos visitar E poderás dançar Quantas músicas Ele estiver disposto a tocar Não te inquietes com isso Para Earendil Earendil Deu um forte abraço Na mãe E beijou A sua bochecha Ecthelion guardou A flauta Em um bolso De sua túnica Pois naquele dia Ele não estava De armadura Então Fez uma reverência A Hidril E seguiu Para a escadaria Que ficava Atrás da torre E descia Para o mercado Earendil Andava ao seu lado Apertando forte A mão De Ecthelion Com o sorriso E o olhar De felicidade Que só as crianças Conseguem dar Excelion e Earendil Desceram as longas Escadarias Que davam Para o grande mercado Sem pressa Excelion Pegava Earendil Pelos braços E saltava Alguns degraus Com ele Fazendo o menino Rir alto Em outros momentos Earendil Contava as suas Pequenas aventuras Da semana E Excelion Ouvia atento Pois amava O pequeno Earendil E a sua voz Era para ele Tão bela Quanto a música De sua flauta Então eu tratei Do cisne Com a ajuda De minha mãe E a sua asa Sarou Depois Descemos até Ao vale E o deixamos No lago Com os outros cisnes Eu gosto Muito dos cisnes Tu também Gostas de cisnes? Creio que Todos os elfos Gostam de cisnes Earendil Eles nos lembram Do mar E o mar Nos lembra Do que há Além dele As terras Imortais É de onde Nós viemos E para onde Voltamos Quer pelo cansaço Quer pela morte Os cisnes São a lembrança De que temos Um lar Além das montanhas E das grandes águas Earendil Ficou pensativo Minha mãe Já me contou Sobre esse lugar O mar Deve ser bonito Minha mãe Disse que Antes de Gondolin As terras Perto do mar Era uma morada De nosso povo Sim Vínia mar Era um lugar Muito belo Diante dela Ficava o grande mar Andávamos Sobre ele Com barcos Assim como Os pequenos barcos Com os quais Andas por sobre Os lagos Nos vales Mas eu prefiro Voar Andar de barco Voar Como cisnes Eles são lindos Voando Não acha Excellion? Deveras Respondeu Excellion Sorrindo Teu pai Já tem asas Em seu elmo Quem sabe Os valar Tenham piedade De ti E tu ganhes Algumas asas Nas costas Os dois Riram E então Chegaram A balbúrdia Do grande mercado Earendil Olhava E apontava Sem parar Havia Desde frutas E alimentos A brinquedos E vestes Toda a arte E saber Dos elfos Misturada Tem muitas tendas Casas E sobrados No centro Do grande pátio Havia uma pequena praça Com um belo gramado Floreiras E uma grande árvore Com extensos galhos Frondosos Que se esticavam Para todas as direções Excellion comprou Para Earendil Uma lamparina Que mudava de cor Conforme a pessoa Girasse as várias partes Que a formavam Ele mexia A lamparina Encantado A cada vez Que ela mudava De cor Estavam seguindo Em direção A um dos bancos Da praça E o menino Estava tão absorto Com seu presente Que acabou Se chocando Com um elfo Que vinha Na direção oposta A lamparina Caiu de sua mão E teria se espatifado Se não fosse A agilidade De Excellion Que a agarrou Antes que ela Chegasse ao chão Que surpresa Ver-te aqui A luz do dia Maiglin Disse Excellion Devolvendo o brinquedo A Earendil Pensei que tivesse Preferência Pelos banquetes Da noite Aos passeios Nos mercados Durante o dia Maiglin sorriu Fingidamente Entendendo a ironia De Excellion Receio Que as provisões Para os banquetes Da noite Precisem ser comprados Nos mercados Durante o dia Disse Maiglin Devolvendo a ironia Então olhou Para Earendil E depois olhou Ao redor Como se procurasse Alguém Finalmente Continuou E vós Passeando Com o jovem Príncipe Ele fez Uma mesura Ao menino E ele retribuiu Com um meneio De cabeça formal Sim Faz tempo Que não vejo Príncipe Passei a semana Nas montanhas Como deve saber E por falar Nelas Nunca mais Estive nas montanhas A busca de novos Minérios Para as forjas Nem nos turnos De tua casa O que houve? Adquiriste medo Das montanhas? Maiglin Ficou desconcertado Por alguns segundos Mas logo Se recuperou Andei muito mais Pelas montanhas Têm feito os turnos Filho de Aredel Que tenhas um bom caminho Diante de ti Exelion Fez um meneio De cabeça Que Maiglin Retribuiu Exelion E Earendil Seguiram Em direção A praça Maiglin Ficou observando O elfo E o príncipe Até eles Sumirem De vista Sua mandíbula Estava cerrada E seu punho Fechado A raiva E o medo Lhe tomando a mente O descanso Debaixo da grande Árvore frondosa Reanimou Exelion E Earendil Que seguiram Então Seu passeio Pelo mercado Muito tempo Ficaram Na loja De tapeçarias Os desenhos Nos tapetes Contavam Dos grandes Feitos Dos Valar Dos elfos E dos homens Exelion Os começou A narrar Com voz dramática Apontando O desenho No tapete Correspondente A história Contada E Earendil Recebia Cada palavra Com avidez Suas histórias Preferidas Eram a dos Valar Seu poder Efeitos O deixavam Admirado Quando a tarde A muito Já avançava E de histórias Eles já Haviam Se saciado Seguiram Pela rua Principal Até o mercado Menor Que ficava Mais ao sul Da cidade Há uma pequena Loja Perto do Grande Muro Quero que a conheças Meu príncipe Sei que irás gostar Exelion Disse pelo caminho O que ela vende Exelion? Perguntou Um menino curioso Andando ao seu lado Quando chegarmos lá Tu saberás Disse Exelion Divertido E Earendil Fez Exelion Apressar o passo Sua curiosidade Infantil O dominava O mercado Menor Não estava Tão movimentado Não havia tendas Como no grande mercado Apenas pequenas lojas E algumas tavernas Com belas luminárias E mesas Do lado de fora As casas E sobrados Rodeavam Uma pequena praça Com uma fonte No centro Vários transeuntes E comerciantes Paravam Para olhar O príncipe E o senhor Das fontes Passarem Quando chegaram Perto das lojas Que ficavam Perto do grande muro Earendil Soltou a mão De Exelion E correu Para a última loja Da rua Ela estava Repleta De instrumentos Musicais Arpas Tamboris Alaúdes E flautas Flautas De vários Tamanhos E cores Earendil Andava de um lado Para o outro Na loja Mas por fim Parou diante Das flautas Olhando encantado Cada uma Delas Escolhe uma E será tua Diz Exelion Chegando até ele Earendil Olhou espantado Sem acreditar No que ouvira Por isso Te trouxe aqui Pequeno amigo Terás tua flauta E te ensinarei A tocá-la Então poderás Acompanhar A harpa De teu pai Nos banquetes Do rei O que achas? Earendil Não respondeu Com muita alegria Começou a escolher A sua futura Flauta Depois de ficar Depois de ficar Um bom tempo Pensando Diante de três Das mais belas Flautas Do lugar Escolheu Uma de madeira Muito clara Com cisnes Trabalhados Nas bordas Exelion Pediu Que ele A experimentasse O som Que o pequeno Elfo Tirou De seu novo Instrumento Não foi Dos melhores Mas já Demonstrava Que seria Um bom músico Assim como Era o seu pai Exelion Pagou a flauta Ao comerciante E os dois Voltaram A praça Com a fonte Que agora Jorrava Águas douradas Pois a luz Do entardecer Já começava A cobrir A cidade Exelion Guardião Do grande portão Gritou Uma voz Ao lado deles Era Glorfindel Sentado Numa das mesas Da taverna Também Não usava Armadura E erguia Uma caneca Convidando os dois A se juntarem A ele E Arendil Correu à frente De Exelion Mostrando Sua nova Flauta Olha Glorfindel Exelion Presenteou-me Com ela Não é linda Eu que escolhi E escolheste Muito bem Meu príncipe Os entalhes São de uma Beleza Sem igual É o melhor Artesão De Gondolin Minha flauta Também Veio de sua Oficina Dita Exelion Sentando ao lado Do amigo E colocando E Arendil Em seu colo Este agora Só tinha Atenções Para sua Nova Flauta Também Descansando Glorfindel Da casa Da flor Dourada Molhando um pouco A garganta Respondeu Glorfindel Colocando uma caneca Cheia Diante de Exelion E lhe empurrando Para mais perto Os pequenos bolos Que ele beliscava Junto à bebida Um suco Para o jovem Príncipe Gelmir Por favor Pediu alto Para o dono Da taverna Quando o suco Foi posto Na mesa Diante de Arendil Ele percebeu Tanto a bebida E a bandeja De pequenos bolos Só então Deixou a flauta De lado E encheu Uma mão De bolos E a outra Com a caneca De suco Encontrei O sobrinho Do rei No grande mercado Mais cedo Disse Exelion Depois de um Grande gole De bebida Em plena Luz do dia Disse Glorfindel Fingindo espanto Deve estar Preparando Mais um banquete Para conquistar Os elfos De maior influência Nas casas Foi o que Pensei também Respondeu Exelion Maiglin Mudou muito Desde que Passou aquele Longo tempo Nas montanhas Ele diz Que a demora Foi causada Por um ataque De orques Que os obrigou A ficarem Escondidos Por vários dias Mas a princesa Idril E Tuor Seu marido Não lhe Crem as palavras E compartilho De suas Desconfianças Também Há um intento Maligno No coração Do sobrinho Do rei Tenho As mesmas Desconfianças Que vós Observou Glorfindel Já conversei Com Tuor Sobre isso Muitas vezes Mas Maiglin Tem toda Estima Do rei Turgon Infelizmente Não há muito Que possamos Fazer A não ser Manter Vigilância Ecthelion Concordou Com a cabeça Depois tomou O último gole Da caneca A sol Já começa A descer No oeste Preciso levar O príncipe Para sua casa Mas podemos Conversar Mais tarde No palácio Da guarda Se assim Quiseres Estou indo Para o mesmo Lugar que vós Fui convidado Por Tuor Para sear Em sua casa Esta noite Creio que O mesmo convite Será estendido A ti Quando lá Chegares Podemos ir juntos Pelo caminho Se assim Desejares Disse Glorfindel Depois de tomar Seu último gole De bebida Parece que a noite Será ainda melhor Do que o dia Que se passou Disse Ecthelion Alegre Colocando Earendil No chão E se levantando Depois de pagarem A Gelmy Seguiram para uma Escadaria Que levava As ameias Do alto muro E por ele Cortaram o caminho Até a casa De Tuor Que ficava Numa torre Entre o muro Na parte sul Da cidade Enquanto Caminhavam Pelas ameias Earendil Agora no colo De Glorfindel Olhava a luz solar Sumindo atrás Das montanhas E as sombras Pairando Sobre todo o vale Que se preparava Para o seu descanso Noturno Vejo Numa torre Ero Música Earendil entrou correndo pela porta mostrando sua nova flauta com a mão erguida. Tuor, que estava em pé perto das grandes janelas que davam para o vale, recebeu o filho em seu colo, enquanto ele contava empolgado como receber a flauta de Xelion, e agora iria tocar junto com o pai nos banquetes. E até aprenderes as notas com precisão, os dias de paz estarão banidos desta torre, disse Tuor com uma risada sonora. Tuor se virou para Xelion, que vinha atrás de Glorfindel e acabara de fechar a porta de entrada. Se vós não vos apressardes em ensinar as belas notas a este aprendiz, jogarei os dois com as vossas belas flautas na fonte do rei. Earendil tocou uma nota toscamente na flauta de propósito, e todos na sala riram. Idril, que alebrindo, desceu suavemente a escada que subia junto à parede da sala redonda, com seus pés descalços, fazendo o vestido azul como um céu de verão farfalhar nos degraus. Earendil desceu do colo do pai e foi correndo em direção à mãe, contando-lhe de sua flauta e do seu dia com Xelion. Falando rápido e sem parar de tanta euforia, Idril o ouviu atentamente e olhou maravilhada a sua nova flauta. — Eu que escolhi, mamãe — disse o pequeno elfo orgulhoso. — Ah, é muito bela. Sei que entoará as canções dignas dos salões do rei com ela — respondeu Idril amorosa. Então se virou para Xelion e Glorfindel. — E vós ficareis para cear conosco. Voronve está lá em cima, me ajudando com os pergaminhos. Ele também ficará para cear. — Voronve está aqui? — perguntou Earendil, mal contendo a animação. — Vou até ele e lhe contarei sobre minha nova flauta. O pequeno Earendil não esperou a mãe falar e já subia as escadas correndo. — Earendil, tu precisas lavar-te, meu filho. Mas Earendil já sumira de vista. Tuor e Idril convidaram Xelion e Glorfindel para sentarem perto das janelas. E assim conversaram até que a penumbra se transformasse em noite e apenas as estrelas de Varda iluminassem o vale. Sobre as boas coisas conversaram e alentaram o espírito. — Mas o pesar não pôde ser esquecido, pois Vectelion contara de seu encontro com Maiglin no grande mercado. — Como anda a construção do túnel? — perguntou Glorfindel. — Ela progrede — falou Tuor. — Mas por conta do segredo que precisamos manter, o trabalho é lento. — As rochas do monte de Amanguara são como ferro, e a pedra no fundo do vale de Tumbladen como aço forjado. Mas pelo desejo de Ulmo, temos feito muito mais do que imaginávamos. Mas ainda falta outro tanto para escavar. — Acham que realmente chegaremos ao ponto de termos de fugir de nossa bela cidade? Maiglin é astuto e traiçoeiro, mas não tem poder para tanto. — Disse Xelion. — Os sonhos que tive com Maiglin jogando Earendil no fogo e depois Tuor e Amin são presságios vindos de Ulmo, disse Idril com tristeza, sentada mais perto da janela, banhada pela luz azulada de uma lamparina no teto. — Não esqueçam da missão que trouxe meu marido a esta cidade. Ainda lembro claramente das palavras de Ulmo. — Quando eu lhe mandar meu mensageiro de Vinyamar, teus salões estarão em perigo de fogo. Não sei como ou quando chegará, mas o aviso de Ulmo nos foi dado e é preciso que nos preparemos. — Uma pena que meu pai ouça mais os conselhos de Maiglin que os nossos. — Teu pai é sábio — disse Tuor a Idril. — Quando as garras de Melkor ameaçaram vosso lar em Vinyamar, ele vos tirou de lá e vos trouxe para a segurança aqui em Gondolin, projetando e construindo toda esta maravilha que se vê. — Ele nos ouvirá quando a hora do desespero chegar. — Ulmo advertiu meu pai a não amar demais a obra de suas mãos. — Lhe disse que isso seria sua ruína. — Turgol não amava Vinyamar como ama Gondolin. — Suas esperanças agora não se fiam mais no oeste, além dos mares divisores. Se fiam em seus arcos, flechas e espadas. — Meu coração se angustia por meu pai. Tuor se levantou e sentou ao lado de Idril, abraçando-a. — Teu pai ama o povo de Gondolin. — Quando este estiver em perigo, ele não deixará de fazer o que for possível para salvá-lo. — Disse Tuor, tentando confortar Idril. — Assim espero, Tuor. — Assim espero. — Disse Idril, abraçando forte o marido. Mais tarde, a sombra havia passado, e a comunhão do Cear à mesa acalentou as mentes e os corações. E não mais falaram de pesares e medos, mas daquilo que alegra e apazigua o espírito. Suas primeiras lições de música, Eared o teve naquela noite, e singelas melodias já entoava com firmeza. Ecfélion fazia sua flauta correr pelas notas, acompanhado pela harpa de Tuor, que a dedilhava com grande destreza. E a torre se encheu de música e risos, esquecendo o mal que rodava as montanhas circundantes. — Tchau, tchau. — Tchau. — E aí — Tchau. Tchau, tchau. — Tchau, tchau. Obrigado.